Olá, hoje falaremos de três furadeiras de bancada das mais bem avaliadas. Os links de todos os produtos estarão na descrição deste vídeo, então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Uma furadeira de bancada robusta com grande potência para diversas aplicações da Stanley. Conta com potência de 1 terço de HP, tamanho da broca 13mm, voltagem 220mm, velocidade variável, construção durável e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 780. A furadeira de bancada da Menegote é confiável com potência e precisão para suas tarefas de perfuração. Conta com potência de 1,5 HP, tamanho da broca de 16mm, voltagem 220mm, velocidade ajustável, construção de qualidade e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 945. A furadeira de bancada da Shulz é versátil para diversas necessidades de perfuração. Conta com potência de 1,5 HP, tamanho da broca de 16mm, voltagem 220mm, controle de velocidade, praticidade e durabilidade. O preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 1.360. Então este foi o vídeo apresentando 3 das furadeiras de bancada das mais bem avaliadas do mercado. O link de todos os produtos e outras informações estarão aqui na descrição. www.fadeira.com.br www.fadeira.com.br